A autoria, como a avó de Bob Dylan, eu fiz esta canção que se chama Bicay. E também, a partir de uma situação que me aconteceu na cidade de La Plata, na Argentina, em Buenos Aires, eu terminei de fazer um show e vi um cara que me disse Olha, eu sou o Juan, sou um cara daqui de La Plata, um músico, você quer tomar uma com a gente? Sim, como não? Fui um pra lá. E eu não sei o que foi o que ele disse, que aos 10 segundos de haver se conhecido a gente, a gente estava chorando de risa. Mas chorando mesmo de risa. E eu agora já sei que quando você jora com alguém de risa, é que começa uma relação que se vai manter no tempo. Tanto assim, que o Juan passou a ser músico da minha banda, ele estima da produção de Micromundo, deste CD. Também é um padrino da minha primeira filha, de Júlia. Muitas vezes ele vem para Montevideo, fica em casa uma semana, duas semanas, três semanas. Para o João Andrés, Gómez Sorocco, para todos vocês, para todos os músicos aqui, para Ligia, para Marcelo, be kind. Muito obrigado. Aplausos 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 Abraço tibio, abraço tibio, amigo lindo, amigo lindo, charlar contigo, charlar contigo, sentindo, abrindo, sentindo, abrindo, big guy, everyone you love me, is fighting a hot bottle, big guy, everyone you love me, is fighting a hot bottle, big guy, everyone you love me, is fighting a hot bottle, big guy, Everyone you love me Is fighting like a bomb I am I am I am I am Jorai Derisa Jorai Derisa Perder La prisa Perder La prisa Cantarle Al viento Cantarle Al viento Perder El tiempo Perder El tiempo Perder 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 No 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 Ele está lutando com um barco, um grande cara Todos os que me amam Ele está lutando com um barco, um grande cara Todos os que me amam Ele está lutando com um barco Obrigado